O pequeno pecuarista é normalmente mais difícil, porque a gente tem um desescalonamento de oferta quando a gente fala do pequeno pecuarista. Qual que é o maior interesse do frigorífico? Principalmente hoje que a gente trabalha com plantas maiores, mais bem estabelecidas e por aí vai. O grande problema do frigorífico é aumentar a produtividade, reduzir o custo da unidade produzida, vamos falar assim. Então, ele tem um custo fixo naquela planta e normalmente, via de regra, quanto mais ele consegue diluir, produzir naquela unidade, mais ele dilui aquele custo fixo da planta. Então, o grande desafio dele é lotar a escala. Claro, em alguns momentos pode ser que esteja tão ruim a situação da carcaça, por exemplo, da venda do preço da carcaça, do preço de venda da carcaça, desculpa, que talvez seja melhor até manter as escalas curtas. Está ruim, vamos pular dia de abate. O mais barato é manter o custo fixo da unidade do que trabalhar com esse prejuízo enorme. Mas, normalmente, isso não é regra. Então, o que significa isso? Significa que, normalmente, se ele conseguir garantir grandes lotes, ele vai oferecer algum precinho melhor, ele faz melhores negócios com fornecedores maiores e fornecedores que estejam sempre ali, tem uma padronização para oferecer. O pecuarista menor, ele acaba pecando um pouco nesse sentido. Não por culpa dele, obviamente, mas ele acaba deixando, ele acaba sendo menos interessante para o frigorífico, sob esse ponto de vista. Agora, vamos falar real, 70% dos produtores no Brasil são médios e pequenos. Então, a solução do frigorífico também não se concentra só na mão dos grandes. Essa que é a grande verdade. Sem o pequeno, não tem mais tanta pecuária assim. Então, a gente precisa entender que é um desafio para o pequeno produtor, vender a preços melhores para o frigorífico do que a média, mas se ele buscar fazer uma carne mais bem feita, dar algum tipo de periodicidade de oferta, às vezes ele consegue uma negociação melhor sim. Isso, às vezes, é possível. E tanto para o pequeno como para o grande pecuarista, mas acho que para o pequeno é ainda mais fácil, tem uma grande oportunidade na mesa agora em termos gerenciais, que é pegar essa fase de baixa de ciclo e aproveitar para aumentar a lotação, aumentar o tamanho do rebanho. Para isso, ele tem que ter a fazenda preparada, ele precisa ter feito algumas reformas, reforma de pasto, aumentar a capacidade de suporte dessa fazenda. Mas estou falando isso por quê? Porque a gente está falando de frigorífico, de fase de baixa, que está todo mundo desanimado e está mesmo, mas ao mesmo tempo que fica todo mundo desanimado, pensando que o ciclo vira, depois ele volta para a fase de alta, há uma grande oportunidade de comprar reposição, comprar rebanho mais barato. Então, isso acho que pode ser um direcionador para o pecuarista entender que há uma luz no fim do túnel, nós vamos passar por isso. E se a gente conseguir comprar mais barato hoje e oferecer essas arrobas lá na frente, mais caras na fase de alta, a gente tem uma vantagem competitiva muito grande.